Acorda, Pascual, você já levantou Muito bem, muito bem, são 5 horas e 7 minutitos E hoje é dia 30 Hoje é dia 30 de janeiro Tem gente falando que hoje é o dia 844 de janeiro Gente, vocês estão achando que janeiro está devagar? Espera, 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 espera Espera pra você ver o que vai ser dos meses de maio, junho e tal aí pra frente Espera só pra ver, espera só Que vai ter problema Vai ter problema Vocês viram que o povo já tem arrumado aí Como é que fala? É um novo problema Que estão querendo fechar tudo de novo, botar máscara em todo mundo outra vez Esse pessoal vai aguentar de novo Ficar isolado do mundo outra vez Não, vai ser um negócio complicado Aí é que vai demorar a passar mesmo Aí vai demorar a passar Fora aqueles boatos que está tendo aí De que vai ter apagão Vai ter, né? Vai cair tudo Energia, internet Que o culpado é o sol O sol agora é o culpado Pois é Tem dessas coisas acontecendo Tem dessas coisas Ai, ai, ai Meu Deus do céu Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver, né? É, diz que Tem muito Tem muito Como é que é? É fake news Antigamente era boato Mas não é mais que Não é bonitinho, né? É, não é bonitinho Virou Boato Virou fake news É, you are fake news Ah É um que procó, meu filho Vamos ver o que vai dar nisso O que será de... O que será de nós? É, bom dia pro Evandro Pro Cabuloso Deixa eu ver aqui O que mais por enquanto O Ângelo Lima O Altaí da Cabritinha O Paulo de Pedro Leopoldo A galera que já está de pé Já acordou junto com nós E seja lá o que Deus quiser O Eduardo também lá em Bom Jardim Rio de Janeiro É, hoje é dia da saudade Oh, saudade Essa palavra que só existe em português Em português brasileiro Só existe em brasileireis Não é nem português Em brasileireis é o único idioma Em que se fala saudade E você sabe o que significa É, é, um substantivo Um adjetivo substantivo Substantivo, sei lá É, vai ser saudade O que é saudade? Saudade É você sentir a falta Né, por causa Da existência Da, da, da Como é que é? É, da ausência De alguém, né? Ah, uma pessoa A qual Você, ela diz Há muito tempo Você não vê Você tem dela Saudade É, em inglês O troço se mistura Com missing É tipo É perdido Com, né Com a É, a pessoa É perdida Com não sei das quantas Com, eu não vejo É um negócio muito doido É O Silvio de Betim também O Beto da Cara também Deixa eu ver quem mais aqui O Marcelo Martins também O Michelin também É, hoje É 30 É, semana que vem Tem pagamento Não aguento mais Vai, não sei Pergunta pro seu patrão Aí se tem É Era pra ter Era pra ter É, pelo menos No quinto dia útil, né? Mas aí Aí Daí Daí Ater Vai uma diferença Olha a diferença, né, meu? Ei, ei Deixa eu ver aqui Ah Não, não Alguém mandou alguma coisa Diferentão Não Nada Diferentão Por enquanto É Ué, por que que você tá cantando aí? Peraí um pouquinho Peraí, peraí É, deixa eu só terminar aqui É, não Já entrou cantando já Não, peraí Ainda não acabou não Deixa eu ver aqui Hoje é dia da saudade É dia da não violência Hoje é dia também da não violência Aí dá pra baixar aqui É dia nacional da história em quadrinho É, high kill É É, os quadrinhos Que hoje, né, a galera pegou de novo Na nossa época era Na nossa época era demais, né É, todo mundo Nossa senhora Que bom As revistinhas da Mônica É, os faroestes Eu tinha Conheci a gente que Que era faroeste O tempo inteirinho Com os livrinhos de faroeste no bolso Lendo história em Não, e história em quadrinho ainda Não era só a história não Tinha aqueles da historinha, né Da história mesmo do faroeste Só história sem ilustração E tinha o pessoal da, né Da, do desenho É, com as armas no colt É É, aquele, o cigarrão de lado assim na boca A fumacinha subindo Aquele chapelão e aquela cara de mal Ele tem uma cara de mal Hoje é o dia da não violência Do, das histórias em quadrinhos O Phil Collins faz aniversário Marcelo Bonfá É O Otávio Augusto também Ator brasileiro Deixa eu ver aqui Mais alguma coisa Não, por enquanto não Deixa eu tocar a música aqui Que ela já começou Agora ficou parada no meio Tá esquisito Deixa o Kewtree Club cantar aqui Depois a gente volta Cinco e quatorze agora Cadê você? Cadê você? Manda aí Cadê? E a virada de janeiro, hein? Tu vai passar onde? Já tamo no dia trezentos e dez E esse mês não acaba Ah, espera Espera, espera Espera, meu filho Tá no dia trezentos e dez E a virada de janeiro, hein? Tu vai passar onde? Já tamo no dia trezentos e dez E esse mês não acaba É Espere que ainda teremos mais Acalme-se O clube de regatas O clube de regatas do Flamengo Foi fundado em mil oitocentos e doze Por Dom João VI Que chegou ao Brasil Com a sua comitiva Com a Rainha Elizabeth Toda aquela turma lá Quando eles iam pro clube Era um clube bonito Tinha piscina Não tinha o campo de futebol ainda não Mas tinha piscina Já tinha a pista de atletismo E quando eles iam passar Um na casa do outro Pra chamar pra ir pro campo Eles chamavam assim, ó E aí, mano? Bora E aí, mano? Bora E aí ficou meio que um Dialeto deles, né, mano? Falar assim, né? E aí, mano? Bora E aí, mano? Bora Em inglês? Como é que ficou? Como é que ficou? Fala, man Gol Fala, man Gol Isso virou um mantra, mano Fala, man Gol Fala, man Gol Flamengo E virou Flamengo Virou Flamengo Beleza? Aí quando chegou no Brasil O grande estilista francês Calvin Klein Calvin Klein O seu assistente Aroldo Trazendo a camiseta regata Que era uma novidade E aí as pessoas Vestiam a camisa regata Pra ir pro Flamengo O clube passou a se chamar Por causa das camisetas Clube Campineiro De Regatas Flamengo And Natacionas Natacionas É Clube Campineiros Você viu, né Clube Campineiro De Regatas Flamengo É O interessante Que é o seguinte Não interessa Pra que lado Que você vai Qualquer lado Que for Dá errado Qualquer lado E aí, mano Saúde, eu tô? Ah Não? Nem eu, velho Tô perdido aqui, velho Não sei se eu vou pra lá Ou se eu vou pra lá O importante É que pra onde eu for Vai dar errado Vai dar errado Qualquer lado Que você for É O mundo anda Tão complicado Já diz O rapaz Que eu ia rodar ontem Cadê ele? Peraí Paraí É Eu ia rodar ontem Quase no final Do programa Não Isso aí é pra amanhã Pra gente Porque todo mundo aqui Hoje mesmo, cara Hoje Tá uma loucura Eu saí de casa Tava tipo Né Choveu E tava tipo Um chuvisquinho Aí você vem pelo caminho Pega a chuva pesada Peguei uma chuva pesada Ali perto de Venda Nova Ô, Torão É Ali pros lá de Venda Nova Ali O negócio tava complicado Vi Tava complicado Mas pegando Uma água ali Pros lá de Venda Nova Aí passa de Venda Nova Na cidade administrativa Ali e tal A estrada molhada E tal Um pouco de chuva Mas muito pouco Aí chegando aqui Pedro Leopoldo Ali no trevo Praticamente no trevo Pedro Leopoldo Tudo sequinho A cidade toda Sequinha Dali pra cá Dali pra cá Assim Parece que alguém Passou um pano de chão Na cidade inteira Secou tudo Secou tudo Não tem nada moiado E ontem Ontem tava moiado Hoje não tem nada moiado Alguém passou um pano de chão De madrugada Que secou A cidade inteira Que não Ué Tô falando Não, não Tá complicado Tá difícil de entender O que que tá acontecendo Aqui em BH Ué Na mesma hora Que tá chovendo Tá fazendo sol Tá fazendo calor Tá fazendo frio Eu não tô conseguindo Acompanhar não Nem eu Não tô conseguindo Acompanhar não Minha roupa Eu acabo de estender Ela já tem que começar A pegar Porque começou a chover Aí na hora Que eu acabo De pegar a roupa Do varal Já tá com sol Eu também Eu não tô entendendo não Também não O que que eu tô vivendo Entendeu Outro dia eu acordei De madrugada Achei que eu tinha feito Xixi na cama O que que tava acontecendo Tava chovendo De manhã eu acordei Eu tava suado Porque eu achei Que era goteira Não Era sol O solão rachando Na minha testa O que que tá acontecendo Nem a previsão Climática Tá conseguindo acompanhar BH Mas não Daqui a pouco Sabe o que que vai acontecer Aqui O sol vai ser Vai ficar molhado Encharcado Pela chuva Como que é isso Eu não sei Só que em BH Que acontece O sol vai ficar Encharcado Pela chuva Não vai demorar muito E aquela E aquela chuva De Venda Nova Vê o Torão Ali pra Daqueles Daquelas bandas Suas ali O que Tava chovendo É Hoje Agora 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 De manhã É Um aguaceiro Danado Bicho A Cristiano Machado Ali tava Entupida Bom dia Pro Gustavo Eletricista É Não O negócio Não tá fácil Não Tá fácil Não Ninguém sabe Ninguém sabe Exatamente Qualquer lado Que você for Né Qualquer lado Que for Ó E aí mano Saúde eu tô Não Nem eu Tô perdido aqui Não sei se eu vou pra lá Ó Ou se eu vou pra lá Ó Qualquer lado Tá dando errado O importante é que pra onde eu for Vai dar errado Vai dar errado Tá dando merda pra qualquer banda Não tá Não Não adianta não Começando o dia com ele Pascoal Programa do Pascoal Pascoal É Fazer pendurado atrás Aqui em menor Né Aí você coloca lá Só uma bacia Sabe aquelas bacias que a gente tomava banho Quando era menino As bacias de zinco Põe uma bacia daqui A de zinco Né É Que aí só Só cabe o C lá dentro E é bom que ela fica igualzinha Aquelas de De Aquelas de De índio É Você vai Se dá uma remada De um lado Outra do outro O troço fica só rodando Dentro da água Pra lá e pra cá Roda pra lá Roda pra cá Roda pra lá Roda pra cá Roda pra lá Roda pra cá Vamos lá E vamos E vamos nós É Pode trazer Pode trazer Porque nunca é demais A situação aqui não tá boa O tempo Ninguém tá conseguindo entender Nada do que tá acontecendo Com o tempo nessa terra Meu Deus do céu Ô Pascoal Olha o cabuloso Num programa de televisão O Geraldo Magela Falou que tu é solteiro Correto? Não sei Não entendi Pra mim o Geraldo Magela É deficiente visual E Ele falou pras mulheres Se candidatar E mandar nudes pra ele Você entendeu? Eu não entendi essa não Como assim Mandasse o cara É Deficiente visual Ele deve estar zoando É complicado É complicado É o cabuloso Tá falando Cabuloso Vai dar uns tempos aí Com as piadas As piadas ruins Vou dar uma O que que foi sua mulher? Sua mulher bateu no centro? Deus abençoe o dia de todos É Entendeu? A mulher dele deve ter acordado um dia E escutou Né? Uma Ele contando uma dessas piadas ruins dele Aí Zé Luiz Não me faz passar essa vergonha Não Zé Luiz Faz isso não Você tem Você tem fins pequenos Zé Luiz A criança vai nascer Vai crescer Vai nascer Não Vai crescer Vai crescer Com esse estigma Ah Ele é o filho do cabuloso Ele é o filho do cabuloso Quem que é o cabuloso? Aquele das piadinhas No Pascoal Nossa Coitado menino Menino vai sofrer muito Meu Deus do céu É Você tá Você tá meio Assim É Tá meio marcado Pois é cabuloso É Dá Dá um tempo mesmo Para um pouquinho mesmo Que esse O povo Dá tempo do povo sentir falta também Né? Pois é O Beto Dakar falou que Lá na cidade dele Né? Não vou nem falar não Eu já falei um monte de vezes Mas Quem né? Quem lembra Lembra Tem uma rádio lá É Porque tem essa Vai falar Eu não vou Né? Eu não vou citar A emissora É Tem uma Uma emissora Que já dá Todas as previsões Do tempo Tipo assim Tempo limpo Com sol Mas pode chover Mas pode chover Sujeito a tempestade Já Ele já Né? A rádio já coloca Todas as possibilidades De uma vez Que se der E se der merdelê Já Já deu Bom dia Bom dia pro Cláudio De Diamantina É Pascoal Você já veio no carnaval Aqui em Diamantina? Já Já Quem nunca foi no carnaval Em Diamantina Não sabe o que é o carnaval Naquela ladeira ali Né? Do mercado Ali é mercado É Daquele Aquele troço que serviu De Como é que fala? A rodoviária Ah sei lá Ali no Do Do centrão ali Que serviu de molde Lá pra Pro Palácio do Planalto Em Brasília Né? É Aquela Nós descemos Aquela ladeira Subimos aquela ladeira Aí você dá uma vontade Danada De fazer um xixi Todo mundo Mija na rua É um problema Mas é bom Mas é bom Também Todo mundo Chapado Ei Aí o Luciano de Divinópolis Mandando um abraço Pra galera Que ele tá Em Uberlândia É Aguardando Pra fazer um carregamento Em Uberlândia Tá bom Também Bom Também Deixa eu ver aqui Que a situação Não tá boa não É que eu tenho Milpia Fui fazer carinho Num cachorro Percebi que era só Uma sacola vazia Se você já me gritou Na rua e eu ignorei Desculpa É que eu tenho Milpia As luzes As luzes sempre ficam assim Olha pra mim Eu não enxergo Nadinha Eu juro que eu não faço Por mal Eu sou literalmente Igual essa figurinha É É Eu tenho Milpia Milpia eu não tenho não Mas Astigmatismo Estigmatismo Também deturpa Os trens Tudo direitinho É Era pra você ver direitinho O que que o Cabuloso arrumou Que o Magela É Manda Como é que é Manda É Manda nudes Qual que é o problema Hoje em dia Meu filho Nós estamos já na Na era Do Como é que chama Daquela Daquela impressora É 3D É Você pega a foto Bota num Num programa Bom Tipo um CAD Aqueles Que faz os 30 de ali Põe em 3D Manda imprimir E aí ele pega E a parpa A parpa O bonequinha Bonequinha Né Dá pra ver Dá pra Dá pra sentir Arruma um dia Meu filho Hoje Até A tenicnologia É Já Tudo é possível Tudo É possível Dá pra Magela Vai aparpar As fotos Com nudes É ué Aparpa As fotos Com nudes Dá certo Dá pra Dá É Pelo menos Ver a textura Do papel Se for Boa Como é que tá o tempo Você tá dizendo Rapaz tá meio lombrado Como é Meio lombrado Lombrado É o que o pessoal chama E é Sei lá como é que chama O tempo tá meio lombrado Tá meio lombrado Tá meio lombrado É O tempo tá meio lombrado Como é que o pessoal É lombrado Tempo E tá E E chuviscoso Tá lombrado E chuviscoso Até lá em Nova Lima O prefeito lá vai Vai resolver esse problema Em Nova Lima Boa Antônio Marcos Boa Antônio Marcos Boa Antônio Marcos Dele no Rio Renata Holanda Torão de Arachá Ender Lopes Cabuloso Dani Gil Paulo Lúcio Michelin Cristiano Araújo Marcelão Da 101 Luiz Gonzaga Meu amigo Carlos Nena Boa Santa Marcelão Da 101 E Tessona Pascol Ele tá inventando tecnologia E pra nudes também Pascol A tecnologia Tá cada vez mais avançada Tem jeito Tem jeito Não tem desse negócio Mais não Aqui ó, o Luiz Gonzaga Da Cometa Bom dia, Pascoal O rapaz que foi fazer a entrevista na Ambev Passou na entrevista? É, foi lá pra recuperar o dinheiro que gastou com a cerveja até hoje? Vai esperar ele mandar uma mensagem pra nós aqui Pra colocar nós por dentro dos assuntos Escuta, você passou ou não passou nessa entrevista, o Desinfeliz? Fala pra nós, Desinfeliz É o trem Peraí, essa aqui é legal O Silvio que mandou aqui, o Silvio de Betim A maquininha do camarada Essa, essa é aquela que você ri sem querer De repente, assim, né Sai o, a risada de dentro Me empresta a sua maquininha, que maquininha? Hoje em dia as pessoas levam tudo na maldade, né, compadre? Por exemplo Eu pedi pro Claudinho a maquininha dele de carimbar papel higiênico Porque ele me xingou tudo na maldade Não sei Essa é boa, essa é boa Essa é boa, essa é boa Eu pedi pra ele aquela maquininha de carimbar papel higiênico Não, essa é boa Hoje em dia as pessoas levam tudo na maldade, né, compadre? Por exemplo Eu pedi pro Claudinho a maquininha dele de carimbar papel higiênico Essa realmente te pega no contrapé Aí, ó, cabuloso Aí, uma piadinha boa Essa é aquela piadinha que pega você no contrapé Aquela que você não tá esperando É, é É o famoso e necessário nonsense Que você não espera de jeito nenhum, Pedro É, eu pedi pra ele a maquininha de carimbar papel higiênico É, povo ruim, meu Deus do céu Nossa senhora É um trem muito difícil esse povo É muito difícil Deixa eu ver o outro aqui Essa aqui, se essa for boa também É Essa aqui é pro Torão Sabe nem brincar essa miséria Eu vou tomar uma no bar Dançar, brincar e ficar de boa Isso, muito bem É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu vou tomar uma no bar Dançar, brincar e ficar de boa Isso, muito bem Quando em casa tu chegar, vai apanhar dessa patroa Ah, muito bem Vai lá, vai lá, vai lá no bar Vai lá no bar Vamos tomar uma no bar Como é que é o, aquele Ah, tem outro aqui que o, o Luiz Gonzaga mandou Deixa eu ver aqui Janeiro não acaba mais nunca, não? Eu tô vivendo em janeiro já faz quatro meses Tudo chega problema, chega dia Não chega problema, mas não chega fevereiro É, turma Galera, tá estranhando O meio de janeiro É, não é a primeira vez não, né? Ô, Vander Pascoal, legal também É quando o piloto fala Senhores passageiros Teremos um voo Teremos um voo tranquilo Chegaremos no horário Mas por segurança Peço a todos que permaneçam sentados E com o cinto afivelado Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo Tá certo, tá certo Nós não poderemos condenar Ô, pilótico Deixa eu ver aqui o... Hein? É, não, é bom ficar quietinho aí Deixar afivelado Não vá pensar Né? Em sortar não Porque é complicado O que é? Ah, não Tem mais uma aqui do... Tem mais uma do Silvio Que ele tinha mandado já Deixa eu ver aqui Se não vejamos Se não vejamos É outra... Ou a paródia É outra paródia também Do... Que ele... Que o Silvio mandou Foi sábado, né Silvio? Aí, ó Eu cheguei em casa Peguei a minha mulher Couto É nisso que dá É nisso que dá Arrumar um sócio Que come estoque Pode um negócio E não quer pagar É nisso que dá Arrumar um sócio Que pega o estoque Cobre o estoque E não quer pagar O cara quer comer o estoque Mas não quer pagar PASQUAL PASQUAL Na medida certa Ô, cadê os meteorologistas Pra explicar o que que tá acontecendo Aqui em BH? Uai, na mesma hora Que tá chovendo Tá fazendo sol Tá fazendo calor Tá fazendo frio Eu não tô conseguindo acompanhar não, ué Não tô conseguindo acompanhar não Minha roupa Eu acabo de estender Ela já tem que começar a pegar Porque começou a chover Aí, na hora que eu Acabo de pegar a roupa do varal Já tá com sol de novo Uai Eu não tô entendendo não, ué Ô, é O que que eu tô vivendo? Entendeu? Outro dia eu acordei de madrugada Achei que eu tinha feito xixi na cama O que que tava acontecendo? Tava chovendo De manhã eu acordei Eu tava suado Porque eu achei que era goteira Não Era sol O solão rachando na minha testa O que que tá acontecendo, ué? Nem a previsão climática Tá conseguindo acompanhar BH mais não, ué? Que que Daqui a pouco Sabe o que que vai acontecer aqui? O sol Vai ser Vai ficar molhado Encharcado Tem uma chuva Como que é isso? Eu não sei Só aqui em BH que acontece Só aqui em BH que acontece Ninguém Ninguém consegue explicar Nem o cara dos metrologistas lá, ué E aí, ué Saúde, eu tô? É Não? Não Nem eu, velho Tô perdido aqui, velho Não sei se eu vou pra lá, ué Ou se eu vou pra lá, ué O importante é que pra onde eu for vai dar errado Tá, tá Você tá perdido de qualquer jeito De qualquer jeito Não chega a lugar nenhum Ainda mais com esse tempo Esse tempo aí tá desorientando todo mundo Ô gente É Coitado de quem tem uma labirintite atacada com esse tempo Cada virada de tempo que dá É uma tonteira que vem junto Meu Deus do céu Agora mesmo o tempo tá fresco Já deu uma esquentada doida O zóio até rovira Vai ser O grobo O grobo do oi Assim, já sabe quando o grobo do oi vira? É O grobo do oi vira assim A pessoa Ah 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 Parece que eu tomei uma Não Ataca Ataca Labirintite Ataca pressão alta Pessoa que tem pressão alta também É Desses dias não tá podendo Consumir sal de jeito nenhum Viu gente Passa longe de sal É Porque do jeito que a situação tá Qualquer coisa que você comer com um pouquinho de sal A pressão vai é 25 por 22 É um negócio complicado É É a mesma coisa É a mesma coisa que calibrar pneu de carro É Você tá com 20 É 32 libra Em cada roda Meu filho Você tá com Você tá com 32 libra 32 libra? É 32 libra Não é Não é 12 por Como é que é? 12 por 8 não? Só Quem dera 12 por 8 12 por 8 Ah 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 Vai esperando Do jeito que Do jeito que o tempo tá Meu filho Cada esquentada dessa Que dá É Sobe em libra Você tá Você tá com a pressão em libras Cuidado Cuidado que o tempo tá completamente doido Ninguém tá entendendo Nada Pra qualquer lado que você for Tá dando errado Qualquer lado Tá dando errado Tá atacando a labirintite Tá atacando a pressão alta Tá atacando a pressão baixa também Tá atacando tudo quanto é coisa Tá um negócio difícil O clube De regatas Flamengo Foi fundado Em 1812 Por Dom João VI Que chegou ao Brasil Com a sua comitiva Com a Rainha Elizabeth Toda aquela turma lá Quando eles iam pro clube Era um clube bonito Tinha piscina Não tinha o campo de futebol ainda não Mas tinha piscina Já tinha pistas de atletismo E quando eles iam passar Um na casa do outro Pra chamar pra ir pro campo Eles chamavam assim ó E aí mano Bora E aí mano Bora E aí ficou meio que um Dialeto deles né mano Falar assim né E aí mano Bora E aí mano Bora Em inglês Como é que ficou Fala man Gol Fala man Gol Isso virou um mantra Mano Fala man Gol Flamengo 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 E virou Flamengo O nome do clube Beleza Aí quando chegou no Brasil O grande estilista francês Calvin Klein E seu assistente Aroldo Trazendo a camiseta regata Que era uma novidade E aí as pessoas Vestiam a camisa regata Pra ir pro Flamengo O clube passou a se chamar Por causa das camisetas Clube campineiro de regatas Flamengo E natacionas Natacionas É muita criatividade Sinceramente Vamos Não Ô gente Sinceramente Vocês concordam comigo É muita criatividade O cara Fazer o É Como é que é E aí E aí mano Bora Virar Flamengo E aí Virar Flamengo Sinceramente É É muita criatividade É muita criatividade Essa Essa realmente Eu sempre gostei do João Danica Ele tinha uns troços muito interessantes Na época que ele falava Adivinha onde é que eu tô Tá aqui Torre Eiffel E tal O Zin Vejoso Vai falar que eu tô em Campinas Ou não sei o que Que Campinas O que É muito bom É João Danica Se você quiser pesquisar A respeito Você vai dar boas risadas Com essas antigas aí Do João Danica É Era muito interessante Aí depois evoluiu Pra um monte de coisa Até que É Já tem um bom tempo Que eu não vejo coisas dele Mas ele é Muito Muito legal E essa aí Então Essa aí Foi Interessantíssima Fala man É Bora Como é que é É E aí E aí mano Bora Daí virar Fala man Go É Essa 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 Foi pra acabar E a virada de janeiro Tu vai passar onde Já estamos no dia 310 E esse mês não acaba 310 de janeiro Já O povo tá implicado Com o mês de janeiro Tá bastante implicado Com o mês de janeiro Hoje É que eu tenho Milpia Fui fazer carinho Nunca chegou Percebi que era Só uma sacola vazia Se você já me gritou Na rua E eu ignorei Desculpa É que eu tenho Milpia As luzes sempre Ficam assim Olha pra mim Eu não enxergo nadinha Eu juro Que eu não faço Por mal Eu sou literalmente Igual essa figura Minha ferida Aqui Você O que você aprendeu A respeito da chuva Como é que são formadas Como é que é formada Como é que acontece O que que acontece Para chover Você aprendeu na escola Isso Aquele Do mesmo jeitinho Que você aprendeu na escola Como é que é Isso Aí Evapora Né Tá As águas Tudo pra toda banda Isso Aí E já Bom Deixa eu te mostrar Aqui uma Uma outra teoria Que faz bastante sentido Faz bastante sentido É algo a se discutir Né É algo a se discutir Aqui Presta atenção Presta atenção Você sabe de onde vem a chuva? De onde vem a chuva? A ciência pode até falar Que a água da superfície evapora Se transforma numa nuvem E cai novamente como chuva É Essa aí É a teoria Que nós conhecemos Né É A água evapora E tal O sol evapora Evapora a água E tal Aí a água sobe Vira ali em cima Vira nuvem Depois as nuvem É Fica batendo uma na outra É Falta de assunto Falta de assunto Falta de assunto Não É que as nuvem Fica ali o tempo inteiro Rodando ali em cima Não tem nada pra fazer A nuvem anda pra lá A nuvem anda pra cá Aí tá ali aquela nuvem Aí uma vira pra outra E você Ah, vamos, vamos, vamos Vamos brincar de carrinho De dar trombada Aí As nuvem começam a dar trombada Uma na outra E chove Né Isso aí é o que você conhece Né A história É Aliás, aí a chuva nesse caso É por pura falta de assunto As nuvem não tem o que fazer Cai Entendeu As dez Bom Mas ainda Ainda Né Ainda Tá aqui ó A teoria Ainda não terminou Deixa eu ver aqui Ouçam o restante Admito que é um pensamento criativo Mas a verdadeira origem da chuva É bem diferente disso É bem diferente Que se dane a ciência A chuva vem na verdade De duchas enormes colocadas pelo governo No toco da redoma Ó A chuva vem de ducha Tipo ducha corona Grandona É do chão Que os governos Coloca ali em cima Numa redoma Como se a terra fosse coberta Por uma redoma Redonda assim Aí ficava um monte de chuva Um monte de chuveirinho Lá em cima De É Hã? Não Não pode ser só corona não Porque senão dá briga na concorrência É Aí tem Tem corona Tem Tem Lorenzetti Tem Fami Tem um monte de marca Tem um monte de marca Esse fica tudo lá em cima Né? Que os chuveiros Tudo lá em cima Virado pra nós Aqui embaixo Certo? Então vai Vamos lá Vamos ao próximo capítulo São chuveiros elétricos Ah E o governo Deixa ligados No modo verão Para O governo Deixa no modo verão É aquele que o chuveiro Fica desligado Sabe como é que é? Isso É No verão Pra não esquentar Pra não gastar Muita energia Se bem que É nós Nós é que pagamos As energias Que o governo Gasta Tudo né? Tudo 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 É o imposto do chuveiro O imposto do chuveiro Aí nós paga O imposto do chuveiro Também Bom vai Economizar a energia Por isso a água Da chuva é sempre fria Os raios são formados Quando acontece um curto circuito Em um desses chuveiros Está vendo Quando o chuveiro Né? Seja ele Corona Lorenzete Qualquer que for Ele dá um Curto circuito Né? Ou as vezes Até não é nenhum Curto circuito É um longo circuito É porque quando Aquele O relâmpago Demora muito É porque Não é um curto circuito É um longo circuito Certo? É Aí Na hora que dá Aquilo Porque aquela Aquela resistência Né? Que troca O do Lorenzete É diferente Né? Dos coronas Que era aquela Aqui redondinha Que troca Dá curto Dá um curto circuito Mas vamos lá Continuemos Continuemos com a explicação Científica Por isso A melhor proteção Contra raios Ainda é usar Chinelo de borracha É Eu mesmo Já estou bem protegido O som que ouvimos Depois Não vem do raio E sim De um funcionário Da redoma Que toca um gongo Para alertar as pessoas Do perigo Tem uma pessoa Que fica lá em cima Né? Em cima das nuvens Né? Sentado ali Com um gongo Daqueles gongo Que eles usam Lá na Lá no No Tibete Sabe Que trem Assim A tampa de panela É Uma tampa de panela Que você pega Uma baqueta Daqueles de tocar Bumbo A baqueta É Aqueles baquetas De tocar bumbo Na fanfarra Você pega Uma baqueta Daquela E dá Na tampa de panela Vai Pum Aí Você tem a impressão De que é Truvão Mas não é truvão não É a tampa de panela Enorme Uma tampa De panela Grande pra caramba É Aí faz esse barulhão É o É aquela Aquele Que troço Que eles chamam De gongo É um gongo Entendeu As antenas Harp São usadas Para controlar Quais duchas São ligadas E assim O governo Controla quais lugares Recebem chuva Tá vendo Ainda tem as antenas Harp Que o governo É que Controla ali Pra saber Qual lugar Onde vai derramar A chuva Naquele dia Não é um negócio Interessante É uma teoria De veras Interessante Eu gostei muito Eu gostei muito Achei sensacional Você não vê isso Em qualquer lugar Não Por que que você parou? Aqui Ô Galera Hoje É uma data De veras É Como é que fez Pra ser relembrada Né Pra ser relembrada Antes de eu mandar aqui O Um abraço Pro Fiuza Que Chegou na turma Agora Mandando um bom dia É Esse termo É engraçado Lombrado Eu fui lá no Google Pra saber o significado Tinha esquecido O que que era Pois é Lombrado Lombra Mas tem 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 O O termo Lombrado Pai Eu não sabia Eu não sabia Não Esse O dia Tá meio Tá Tá vendo O pai tá meio Lombrado 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 É Que o pessoal chama Sei lá como é que chama O dia tá Lombrado Lombra Me parece que é Aquele negócio de preguiça Né Tô numa Lombra É um dia Um dia preguiçoso Né Seria Lombrado Seria assim Um dia Meio Né Expressando Aquela preguiça É O que que é Lombrado Agora Agora Você vai Me Você me deixou Curioso Vamos Pesquisar No Gogli Para ver É Adjetivo E nome Masculino Que É É Que Ou Aquele Que Está sob Efeito De drogas Exemplo Marijuana Deixa o usuário Lombrado Oh Pô 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 Mal Lombra Aí Pô Foram Esses Lombrados Aí Que derrubaram A garrafa Origem Etimológica Particípio De Lombrar Olha Só Eu achei Que lombrado Fosse uma coisa Meio preguiça É Não Não Está muito longe Não Porra Caraca Amanheceu Hoje Numa lombra Danada Tinha vontade De ficar na cama De não sair É Que é a maior parte Dos ouvintes Aqui Ainda mais agora Nesse período De férias Está uma lombra Danada Olha só Agora o tempo Lombrado É Realmente É uma novidade O tempo Está lombrado Muito Interessante É Aqui Mas eu queria Eu queria dizer O seguinte Hoje Né É O A data de hoje É marcada Pela última Apresentação Pública Dos Beatles Antes deles Se separarem Né A última Apresentação Que aliás Na época Né É Quem Quem participou Também Dessa 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 Apresentação Deles Foi aquela Em cima do telhado Lá Lá na Inglaterra É Em cima De um De um De um De um prédio Lá da casa É De um prédiozinho É um Sobradinho Em cima De um Sobradinho Né Eles se apresentaram Que era conhecido Como Concerto No telhado No telhado É O O Rooftop Concert Isso Lembra disso O Billy Preston Tava lá também Batera Tecladista Aliás Aliás Era um Músico Completo No Billy Preston Era um Músico Completo É Tecladista E tal Ele também Fez parte Do show Né Desse Concerto Dos Beatles Em cima Da lombra Ó Em cima da lombra Em cima Do telhado Lá Né O último show Dos Beatles E aí O que é que nós Podemos fazer Numa situação Como essa Vamos Tocar uma música Dos Beatles Né Vamos tocar uma música Dos Beatles Dos Beatles Deixa eu ver aqui O que é que nós temos Para 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 Na verdade Beatles Na verdade A gente tem Né Qualquer uma Que quiser Bus O que está mais Em conta Que está na mão Aqui ó Come together All you need Is love Help Help é bem Simbólica Né Não é Help Help é bem Simbólica Dos Beatles Here comes the song Também Hey Judd Let it be Oh Darling Something A balada De John Yoko Não Isso aí É Se bem que foi por causa Dela né Que eles acabaram Separando Ticket to Ride Qual Qual que eu toco Hein gente Qual Que eu toco Aqui É Twist and Shaw Não 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 Twist and Shaw Deixa eu ver o que mais Aqui Hey Judd Hey Judd Também É bastante Mas eu acho que a A mais simbólica Assim né Que representa mais Os Beatles Seria Help O O Torão Tá digitando Dá uma ajuda aí Torão Qual Música Dos Beatles Que a gente Dá uma Né Pra Lembrar Tadam Ah É Verdade O Torão Tem a História Da Help Alguém Lembra aí Da História Da Help Do Torão É A Menina Na Escola Ela Chamava Socorro Aí ele Passou a Chamá-la De Help Com Todo Carinho Help Em homenagem A Namoradinha Né Não chegou a ser Namoradinha Não né Era só É O Alisson Tinha falado Do Get back Get back Get back Get back Ah Não Que foi Gravado Na Lombra Digo No Telhado Acho que A maior A maior parte das músicas dele Foi tudo gravado Na Lombra O Torão Aqui ó Vamos tocar Help Então É Help Então Vamos lá Ô Torão Vou tocar Um Help Então Não sei Que O Adriano T2 Também Manda Manda O Help Então Help Então Aqui ó Em homenagem aos Beatles Hoje O último dia O último show Dos Beatles Em cima do teado Que nem gato Em cima do teado É Apesar que gato Aqui pra nós Aqui também Não é só em cima do teado Não O gato tem na beirada Do muro Tem ali Enrolando aqui Esse fio ali Poste É Aquele fiozinho do poste Dá uma embolada Um no outro Joga a energia Lá pra dentro Ó o gato ali Ó Miau Don't stop Miau É Muito interessante É Eu estava aqui Enquanto A música Executava É Pensando Uma coisa Que o Paul McCartney Agora Teve aqui É Fazendo shows E tal Continua fazendo Alguns shows Pelo mundo afora E Você imagina A banda É lá de 1960 Né Pois é Você imagina O Paul McCartney Só É Aquelas coisas Masturbações É Mentais É Mental Masturbation Imagina o cara Ali em cima Do palco Né Em Belo Horizonte Em 2023 É 63 Anos Depois Até Mais de 63 Né É Porque eles na verdade Começaram antes de 1960 Com um outro nome Lá da banda Aí você para Assim Olha ali Né Por cima Aquela porrada De gente ali Dentro do lugar Né Um monte de gente Dentro do lugar Quantas lembranças Assim pelo Até pelo Pelo documentário Você vê o quanto de coisa Que aconteceu Né Pelo documentário Lá É Eles saíram de estádio De dentro De carro forte Esse carro forte mesmo De carregar dinheiro De banco Sabe Pois é Saíram de dentro De estádio Dentro de carro forte Porque Senão o povo Tombava o carro Era um negócio De doido Assim Eles foram Um fenômeno Inexplicável E você olha Hoje assim Quanta história Teve antes Né Quantas coisas Aconteceram Com os quatro ali Só os quatro Em cima do palco Baixo Bateria Né É Guitarra E pronto E o troço Virou o fenômeno Que virou E é até hoje O fenômeno Que é né Que coisa Impressionante Impressionante The Beatles Então vamos Aproveitar então É Pera Último show Dos Beatles Já tocamos duas músicas Aqui Não Então tá Então vamos Já pro finalzinho Da nossa história De hoje Começando o dia Com ele Pascoal Programa do Pascoal Tchau Hoje É Hoje Ó Na cama O que que tava acontecendo Tava chovendo De manhã Eu acordei Eu tava suado Porque eu achei Que era goteira Não Era sol O solão Rachando na minha testa O que que tá acontecendo Nem 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 a previsão Climática Climática Tá conseguindo acompanhar Tá conseguindo acompanhar BH Nós tão tudo perdido O importante é que pra onde eu for Vai dar errado Pra qualquer lado Que nós for hoje Vai dar errado E a virada de janeiro Tu vai passar onde? Já tamo no dia 310 E esse mês não acaba Essa virada de janeiro Também Tá todo mundo esperando É um bocado de gente Na maior Como é que fala? É Esperando que janeiro Vocês não viram nada ainda Espera quando vier mais Uns outros coisas aí Pois é É Nossa mãe 7 horas já 7 horas já Então Estamos terminando Nossa festa de hoje E Amanhã terça-feira A gente conversa Mais borracha Ao amanhecer do dia Entre 5 e 7 da manhã Aqui Tá bom? Vamos seguir agora Com a segunda fase Do programa Vamos lá Programa do Pascoal Do Pascoal